E a gente abre esta edição falando que a partir de hoje até o próximo dia 20, das 8 da manhã às 5 da tarde, haverá interdição nas alças de acesso da rodovia Marechal Rondon no quilômetro 519 em Birigui. Segundo a concessionária via Rondon, a interdição é para a melhoria do pavimento. Portanto, durante esse período de obras, as alças serão fechadas. E por isso, é importante os usuários ficarem atentos à sinalização e, claro, reduzirem a velocidade nas proximidades do trecho.